Muito distante de onde agora estou Não sei o que você fez ou passou Hoje estamos num momento melhor Mas quem te abraça quando se sente só E vocês sabem nem precisam dizer, eu sei Mas contigo ainda quero me perder Vamos pensar Tentar Eu sei que ainda há tempo para nós dois Já não podemos deixar nada pra depois Vamos pensar Tentar Rebobinar Repobinar Pa, pa, ba, 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 ba Repobinar Pa, pa, ba, 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 ba Ba, pa, ba, ba bar Meus dois sonhos juntos já não sei onde são Quero te fazer se sentir seguro quando aperta tua mão Yeah Há tempos que já convivemos em paz O amor é lindo, mas também é voraz Não você sabe nem preciso dizer, eu sei Mas contigo ainda quero me perder Vamos pensar, tentar Eu sei que ainda há tempo para nós dois E não podemos deixar nada pra depois Vamos pensar, tentar Repopina 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 Repopina